E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. O primeiro vídeo do gol de placa galera, nós conseguimos aí felizmente fazer todos os gols de placa, só que eu tive um probleminha, eu não consegui um dos gols, então esse top 5 será um top 4. Vamos lá para o primeiro, na verdade o quarto gol. O gol foi enviado por Johnny Amorim, ele recebe a bola lá atrás com o Sócrates, ele tira, pega com o Pistiek, dá um roulete, toca para o Hulk, o Hulk domina, toca no pé do Toni Kroos, o que o Toni Kroos faz? Bate de 3 dedos lá no ângulo, meu amigo, o que é isso velho? O Toni Kroos, ele deixou até o replayzinho para a gente aí, bateu de 3 dedos no meio do campo, lá no ângulo, não tem goleiro que pegue. O terceiro gol aí, Jonathan Mayron Lopes enviou para a gente, ele pega no meio campo com o Sanches, ele toca no pé do Di Maria, que só dá um toquinho para o Agüero, que frente a frente com o goleiro, na maior tranquilidade, dá um chapéu e mete de colocadinha para fazer o quinto gol. Estava fácil, hein, Jonathan? Olha só o replay, meteu um chapéu, o goleirão ficou no chão, o zagueiro tentou tirar, mas a essa hora, meu amigo, já pode esquecer que o Agüero não perde. E o segundo gol vai para Gustavo e Lilian, ele enviou para a gente um gol aí que sai com um Runtelar do meio de campo, vai andando, o Ramos passando lá do lado esquerdo, ele dá um lobby pass e o Ramos pega de primeira e mete lá no ângulo, meu querido, que chute é esse velho? Impressionante, quem imaginar que o Ramos daria uma pancada dessa de fora da área aí. Meu Deus do céu, foi realmente um golaço, um passe lindo do Runtelar e o Ramos batendo de direita, apoiou o corpo ainda no zagueirão e meteu lá no ângulo, também não tem zagueiro que pegue, não tem goleiro que pegue, meu amigo. Aí eu vou falar para vocês. O primeiro lugar eu tive que colocar, não é preciosismo, mas o primeiro lugar foi enviado por mim. O primeiro lugar vai para o Lilian, que deu um show de bola, dá uma olhada aí, ele pegou a bola, ele driblou o primeiro, ele driblou o segundo, ele pulou o terceiro e meteu lá no cantinho, velho, que golaço, não tenho o que falar. Olha esse gol do Lilian aí, eu ia colocar num vídeo separado, mas decidi colocar no mesmo vídeo. Então nós ficamos aí com um top 5, que na verdade é um top 4. Eu espero que vocês mandem gols, pode enviar o link no YouTube mesmo desse vídeo, pode enviar lá no Facebook, na fanpage também, que eu estou aceitando e quem sabe a gente faz logo o segundo vídeo desse. Galera, falou, valeu!